E o Flávio Dino definitivamente está enrascado, está em maus lençóis, a coisa fede cada vez mais para o lado dele, é aquela história, quando você não tem a verdade, quanto mais desculpa você inventa, pior a coisa fica. Dessa vez, pasmem, ele conseguiu envolver alienígenas, terra plana e terrorismo. Eu acho, eu acho, vocês sabem que eu sou bastante realista, que dessa vez ele não escapa. Esse é o nosso tema principal de hoje e eu, se fosse vocês, conferiria, tá? Mas antes, vamos tratar da boa e velha narrativa da imprensa brasileira contra Jair Bolsonaro, porque eles precisam vender matéria. E quem dá mais audiência do que o Biruliro, né? O que aconteceu? Recentemente, como vocês sabem, os celulares dele, do Jair Bolsonaro e do seu ex-advogado, Frederico Kwassef, foram apreendidos pela Polícia Federal. Abrindo parênteses aqui, acredito que vocês tenham visto o vídeo sobre a atual Polícia Federal. Quem é o diretor-geral? É o ex-chefe de segurança do Lula? Quem é o diretor de inteligência da Polícia Federal? Vejam só, coincidência, o amigo dele, ex-delegado do caso Adélio, aquele mesmo que largou a investigação que ligava o militante do PSOL ao PCC, né? Enfim, foi justamente a divisão de inteligência da Polícia Federal que deflagrou aquela operação que apreendeu os celulares do ASEF em um restaurante em São Paulo. O cara tava jantando, chegou lá a Polícia Federal, pegou os celulares e revistou o carro dele. E nas conversas com Jair Bolsonaro, eles não encontraram nada comprometedor, mas precisam criar uma cortina de fumaça, porque o Lula pode falar o que quiser, mas tem que manter o Jair Bolsonaro nos holofotes porque é o cara, é o cara. Você vê na manchete Jair Bolsonaro, você abre, você vê Lula, você não quer nem abrir. E como não tinha nada, começam as narrativas. Disseram que o fato do ASEF ter mais de um celular e um monte de senha dificulta o trabalho da perícia. Mas vem cá, eles queriam que o ASEF não tivesse senha? O Bolsonaro não tem. Mas eles queriam que o advogado, que tem como cliente não só o Bolsonaro, mas várias outras pessoas não tivessem senha? Cadê o tal do segredo da relação entre o advogado e o seu cliente que a OAB tanto defendeu no caso Adélio? Ninguém quer saber disso mais. Contra o Bolsonaro vale tudo, galera. É UFC. Mas como não tem nada, eles vêm com essa história, tem um monte de senha. Que coisa, como se fosse algo suspeito. Eles também insinuam que é suspeito o Bolsonaro falar através de chamada de voz. O cara é um tiozão do zap. Bolsonaro cresceu sem celular, falando no telefone. Confio! Aquele que dizcava assim que muito jovem não conhece. Gente, por favor, façam-me o favor. Façam-me o favor. Aí a pior parte é aquela em que a imprensa adora fazer isso, evocar a figura anônima. Não, isso aqui é segredo. É segredo. A gente pode manter o sigilo da fonte aqui. Tá na lei. Aí você fala o que você quiser. Procuração pra mentir. Aí tem lá dizendo que pessoas do entorno do presidente têm receio das conversas do Assef com outras pessoas sobre o Bolsonaro, meu amigo. Aí não tem como. Porque ou você tá mentindo, ou você tá criando um personagem, uma fonte fantasma, ou então você tá praticamente dizendo que tem alguém da Polícia Federal vazando essas informações. E é pior. Porque esta pessoa da Polícia Federal que estaria vazando essas informações teria que ter ouvido isso de alguém do entorno do Jair Bolsonaro. A imprensa brasileira é uma vergonha. CNN, vocês são uma vergonha. A gente vai falar sobre o caso do Flávio Dino agora e vocês tratam isso com a maior naturalidade. As manchetes de vocês são informativas. Discordo disso? Não. Porque a imprensa tá aí pra isso, pra informar. Agora, quando era o Jair Bolsonaro, era um escarcel, era batendo chifre no teto o tempo inteiro. Porque, por exemplo, reunião dos ministros, algo que nem precisava ser gravado. Bolsonaro não tinha obrigação nenhuma de entregar aquelas imagens. Vocês pressionaram, 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 até que o Bolsonaro foi lá e entregou e não tinha nada de mais. Criaram narrativas em cima, mas não tinha nada de mais, nada que desabonasse o nosso querido ex-presidente. Agora, quando o Dino diz que desapareceram as imagens, aí vocês fazem o trabalho normal da imprensa, que é só dizer o que ele falou. CNN, quando vocês vieram pro Brasil, eu avisei todo mundo. Nos primeiros dias, algumas pessoas caíram na história que o jornalismo de vocês era isento. Papo furado. Como nos Estados Unidos, vocês são uma vergonha. Chegamos, então, ao nosso tema principal de hoje. Lembrando que este canal aqui é o canal principal. Agora está com 297 mil inscritos. Ou já bateu 298 mil. Está crescendo rápido. Esse canal foi reativado. O canal de 100 mil agora fica só pra corte. Então, confiram suas inscrições nos dois canais. O de cortes, com 100 mil inscritos. E o dos vídeos inteiros, com quase 300 mil. Fechou? Então, vamos lá. Vamos falar do Flávio Dino aqui, né? Do Vingador. Ontem, inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre as desculpas esfarrapadas do Flávio Dino pra justificar o descarte daquelas imagens. Nada faz sentido. Não vou me repetir aqui. Sugiro que vocês assistam ao vídeo de ontem, assim que terminar esse vídeo aqui. Tá bom? Mas, desta vez, ele inventou uma outra história. Como eu disse no começo do vídeo. Quando você não tem a verdade, quanto mais tu inventa, mais tu se enrola. Eu vou ler aqui a declaração do Flávio Dino. Depois, eu volto e vou refutar tudo, gente. Porque é muito fácil. Vejam aí. Abre aspas para o ministro Fofus. Essas imagens não vão mudar a realidade dos fatos. Não vai aparecer um disco voador. Não vão aparecer infiltrados. E não vai aparecer a prova desse terraplanismo que inventaram para ocultar a responsabilidade dos criminosos. Esses que ficam falando em omissão do governo são os amigos dos terroristas. Vamos lá, pessoal. Em uma análise rasa, eu já usaria aquela coisa, aquele artifício que muita gente usa na internet. Eu mesmo. Culpado. Eu faço isso. Parei em alguma coisa. Seria parei no terraplanismo. Porque alguém fala em terraplanismo, acabou. Não tem argumento. Aí fala em disco voador, em terrorismo. Ô, Flávio Dino, você não pode dizer que aquelas pessoas são terroristas porque existe uma motivação política por trás daqueles atos. E a Dilma impediu que atos políticos fossem enquadrados como terrorismo na lei antiterrorismo. Pra quê? Pra proteger o MST, meu filho. Se vale pro MST, vale pra todo mundo que tava lá também. Então, é errado. Você não pode chamar ninguém ali de terrorista. Se você chama aquilo de terrorismo, MST também é terrorismo. Nem tô comparando, não. Tô levando aqui a coisa na letra da lei, né? Na frieza. Mas, vamos lá, galera. Vamos lá. Porque a desculpa técnica, né? Aprofundando aqui, saindo dessa coisa rasa, né? Do Flávio Dino foi o seguinte. Que a empresa responsável pelas câmeras de vigilância, pelas gravações, pelas imagens, deleta essas imagens após 15 dias. Eu expliquei pra vocês no vídeo de ontem. Quem não assistiu ainda, confira o vídeo de ontem, porque vale a pena. Eu explico em detalhes porque nada do que o Flávio Dino tinha dito até ontem fazia sentido. E aí, vem essa nova declaração e a coisa piora ainda mais. Como eu falei aqui, quando você não tem a verdade, quanto mais você inventa, mais a coisa fica feia pro teu lado. Cala tua boca. Para de mentir. Porque é o seguinte, galera. Vejam só o tempo que esse debate tá aí na boca do povo, né? Hoje, completam sete meses e vinte e três dias. Sete meses e vinte e três dias. Ontem, sete meses e vinte e dois dias. E o Flávio Dino quer te convencer que durante todo esse tempo, todo esse tempo, ele não sabia que as imagens eram deletadas após quinze dias, e ninguém do Ministério da Justiça ou da empresa terceirizada que faz o controle das imagens, avisou o Flávio Dino. A pessoa tava vivendo aonde? Num bunker na Sibéria? Não sabia que o Brasil inteiro tava atrás dessas imagens? Ele não viu o STF falando a respeito? O Bolsonaro falando a respeito? A CPMI falando a respeito? O Flávio Dino falando a respeito? O Lula falando a respeito? Nenhum funcionário da empresa, nenhum funcionário do Ministério da Justiça sabia disso? Não avisaram o Flávio Dino durante sete meses e vinte e dois dias? Aí chega ontem e ele descobre isso? Ah não, eu não sou o gestor do contrato, eu não sabia disso, eu não tenho obrigação de saber. Lógico que você tem, você é o gestor do raio da pasta. Você acusa as pessoas de serem terroristas. Se você tem provas, provas de que aquelas pessoas de fato invadiram, são selvagens, são vândalos, você, Flávio Dino, vai permitir que essas imagens sejam apagadas? Repito, você quer convencer o Brasil de que durante sete meses e vinte e dois dias, os teus funcionários, o gestor do contrato dentro do Ministério da Justiça, os funcionários da empresa terceirizada que cuida dessas imagens, não tiveram, não tomaram a iniciativa de te avisar disso aí? Que conto de Nárnia é esse, Flávio Dino? É por isso que você envolve alienígena, é por isso que você envolve terra plana, é por isso que você inventa que aquelas pessoas são terroristas. porque quando falta argumento, quando você não tem a verdade, quando você está contra as cordas, você tem que ser agressivo como todo bom escorpião que você é. E se utilizando um vocabulário, eu sei que não existe essa língua, tá, pessoal? Mas só pra gente enquadrar aqui no período correto. Se utilizando do seu bom e velho soviético. Porque quando você chega e diz que é isso aí, não tem nada aí que prove o que essas pessoas, o que esses terraplanistas estão alegando. La garantia soy yo. É que nem o Barroso, né? Que passa? Que passa? Prova na... La garantia soy yo. El fofucho. Por favor, gente. Por favor. É você debochar da inteligência das pessoas. É ferir de morte o bom senso. É você chegar e dizer, você que está aí assistindo, está me ouvindo aqui, eu vou falar esse monte de asneira, essas desculpas esfarrapadas, sem pena em cabeça, e tu tem que acreditar. Entendeu? Tu acredita aí, maluco. Não quero nem saber. La garantia soy yo. Olha só. Eu vou repetir o que eu falei no vídeo de ontem. Se o presidente da CPMI, o senhor Arthur Maia, não virar homem, não abrir mão do flúor, não ingentar testosterona naquele cérebro corroído dele e fizer alguma coisa, é a desmoralização total e incompleta desta CPMI das duas casas legislativas do Brasil. porque ele está sambando na cara de vocês. E eu não falo isso me direcionando aos parlamentares da oposição, não, porque eles estão fazendo um milagre dentro daquela CPMI. Porque o tanto de sabotagem que tem por parte da cúpula é surreal. E isso que o Flávio Dino fez, como bem disse e como bem postou em suas redes sociais, o André Fernandes, é crime. Apagar provas está no Código Penal. Tem um artigo específico sobre isso. Então, que as pessoas, você que é de esquerda, você que torce por um bom governo do Lula, apesar de eu achar que isso é impossível, mas se você torce por um bom governo do Lula, você não pode querer esse tipo de gente no teu governo. Não pode. Quem não deve, não teme. Vocês não diziam isso o tempo inteiro. Está aí uma boa oportunidade. Quem não deve, não teme. CPMI, convoquem os técnicos, o gestor responsável pelo contrato, já que não é o Flávio Dino dentro do Ministério da Justiça, os funcionários da empresa terceirizada e o próprio Flávio Dino. Convoquem essas pessoas e vamos ver, vamos apurar a verdade. Olha só, antes de me despedir, repetindo, confira suas inscrições. O canal com quase 300 mil inscritos é para os vídeos completos. O canal com 100 mil inscritos é agora de cortes. Estou vendo muita gente lá no canal de cortes dizendo que o vídeo foi interrompido aqui é porque os vídeos inteiros estão no canal do Raposo. O link está no comentário fixado e na descrição de todos os vídeos. Nos dois canais. É muito fácil. Se inscrevam nos dois canais. É isso que eu peço para vocês. Fechou? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Legenda Adriana Zanotto